Começamos o vídeo de hoje com essas imagens de Sinabu, em Sumatra, no norte da Indonésia, onde a erupção do vulcão, nesta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020, lançou cinzas vulcânicas a mais de 7 mil metros do Kumi. Atualmente, o Monte Sinabu tem uma altitude de 2.460 metros acima do nível do mar. Está no status de nível 3 de alerta. E agora mostra todo o seu poder, toda a sua força e nos alerta sobre o que está por vir ainda em 2020, trazendo respostas para a maior venda de bunkers da história. Se você é novo aqui no canal, se você caiu de paraquedas aqui, inscreva-se, deixe seu like aqui embaixo, isso ajuda muito o canal a continuar no ar, trazendo esse tipo de notícia e matéria para vocês. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, os principais links e importantes links para a nossa comunidade, para o grupo do Telegram, como apoiar o canal e as nossas redes sociais. Bom, estamos em agosto de 2020, muita coisa já aconteceu nesse ano, sem dúvidas, um ano para ficar na história, um ano que deveria ganhar um livro de história especial só dele, pois é difícil catalogar tudo o que já aconteceu até agora. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre os bunkers, sobre o uso dos bunkers pelo governo americano, isso já foi notícia há meses atrás aqui no canal também, vou deixar o card aqui em cima, onde eles mesmos confirmaram o uso dessas instalações ultra secretas e preparadas, protegidas para o apocalipse. Os mesmos anunciaram que a utilização dessas bases é feita devido ao nível de vigilância criado dentro dos Estados Unidos para proteger o seu povo. Mas isso não fica retido só aos governos, mas sim à população milionária, bilionária dos americanos e de vários pontos do mundo que estão investindo hoje em bunkers para a proteção de suas famílias para o que virá. Junto com a pandemia, sem sombra de dúvidas, foi um dos gatilhos, dos maiores gatilhos para que bilionários milionários fizessem acordos com grandes empresas construtoras de bunkers para produzir espaços ultra protegidos de qualquer tipo de catástrofe natural. Ou seja, com paredes, espessuras, aço, metal, todo tipo de material que protegerá a família e seus bens do fim do mundo. Mas será que protegerá mesmo de tudo isso? The Vivos Group é uma das maiores, se não a maior empresa de bunkers do mundo. E segundo seu diretor executivo, Dan Civitino, ele mesmo comenta que os bunkers são como seguros de vida, o seguro do carro. A gente faz, a gente não quer usar, mas sabe que quando precisar ele estará lá. Esse é o lema da empresa e é o lema que fez com que a empresa subisse 400% o número de vendas de bunkers neste 2020 após a pandemia. E entre os serviços da Vitinos Group, muitos são de extremo luxo, com apartamentos e resortes subterrâneos, como em Marbella. A produção desse complexo terá residências de 200 metros quadrados, com sistema de filtragem de ar, piscina, academia e até cinema. O preço de cada unidade, sem equipar, sem imobiliar, ronda os 184 mil reais. E isso estamos falando de bunkers ainda simples. Existem bunkers nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia pessoal, avaliados em mais de 17 milhões de dólares. Esses bunkers, para vocês terem uma ideia, conferindo as imagens, são verdadeiras mansões embaixo da terra. Esse, por exemplo, é da década de 1960. E ele está à venda, por 17,5 milhões de dólares. Ele está a 15 metros abaixo do solo, e tem paredes com 2 metros de espessura, que podem suportar explosões de uma bomba nuclear de 20 kilotons. Esse banco está dividido em 12 quartos e 12 casas de banho. Bem como várias salas comuns, e que, com uma ampla cozinha, totalizando 1.300 metros quadrados. Se não fosse o bastante ainda, nesse bunker, há salas de reuniões, salas de projeções, onde podem ser utilizadas como salas de aula, caso as famílias que estiverem nele não consigam sair por um bom tempo lá de baixo. Outra empresa de bunker, lá dos Estados Unidos, diz receber em torno de 30 a 50 ligações semanais para orçamentos de bunkers. E isso se tratando de um público milionário e bilionário. Segundo o próprio dono da empresa, a preocupação é a grande divisão que ocorrerá entre ricos e pobres. E os ricos estão se armando, estão se alojando, se alocando da melhor forma possível para lidar com o verdadeiro apocalipse zumbi, nas palavras deles. A clientela da empresa Camden, especializada em bunkers, já disse que sua clientela é formada por profissionais liberais, médicos, atletas e políticos interessados em bunkers construídos embaixo de casas fortificadas. Essas pessoas constroem o bunker e em cima constroem suas mansões, o que dá mais segurança para o que virá. Muitos especulam se as previsões como de Elon Musk para levar esse povo para a Marte e deixar o planeta aqui para quem ficar, como se diz, é uma das possibilidades que implicam muitas vezes a dúvida entre comprar uma passagem para a Marte ou construir um bunker, como os próprios empresários comentam sempre. Lembrando que as empresas de bunkers estão focadas na Nova Zelândia, um país que segundo os milionários, bilionários, trilionários, será um novo mundo, o que restará aqui do planeta Terra e aonde a maioria dessa gente estará com seus bunkers preparados para uma nova Terra. E os que não estiverem ali provavelmente estarão em Marte ou em alguma estação espacial, esperando o caos terminar aqui embaixo. Baseadas nas previsões das principais pessoas que comentam alguns planos futuros, como o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook e que tem também um bunker já preparado para o momento em que ele precisar usar. Essas pessoas não estão ali à toa, elas também não estão jogando cartas à toa nesse jogo, provavelmente elas já preveem algum tipo de colapso, quem sabe na economia, muito provavelmente afetará o mundo inteiro. E então haverá essa grande divisão que eles já estão se preparando. Nós pobres mortais aqui e os milionários, bilionários do lado de lá. E isso não é especulação de biruta não, pessoal. Isso são palavras de grandes empresários donos do mundo. É inegável que desde a mudança climática, com ênfase de Tesla em reduzir o uso de combustíveis fósseis, até a maligna inteligência artificial, como a Neuralink, e a mesma de uma guerra global que desencadeia o caos e o plano de fuga para a Marte e da SpaceX, Elon Musk está preparando uma parte da humanidade para um cataclismo vindouro e tentando evitá-lo. Disse o jornalista Jonathan Seibert, depois de assumir uma conferência do Guru da Tecnologia no Festival South of the Southwest em 2018. Segundo os criadores desses bunkers, eles podem ficar sem o contato com o mundo externo por até um ano, com suprimentos, com luz elétrica, energia, água e tudo mais reservado. Porém, após esse um ano, o que aconteceria com essas pessoas que estariam ali embaixo da terra, quase enlouquecendo? Eles conseguiriam sobreviver? Ou isso é mais uma grande jogada do consumismo aliado ao medo que a mídia coloca em nós? Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Os bunkers realmente adiantam? Eles vão proteger a vida das pessoas aqui? Ou as pessoas não aguentarão vivendo enclausuradas embaixo da terra por muito tempo? Isso realmente faz parte de um futuro? Ou isso faz parte de uma grande ilusão para agariar muita grana aos desenvolvedores desses projetos? No final, ficaremos aqui na terra, se algo acontecer de muito grave aqui, com tantas erupções, com tantas explosões, guerras, bombas acontecendo a todo momento, ficaremos a salvo aqui, ou realmente o plano de Elon Musk de ir para a margem é algo mais viável do que os bunkers. Ou por fim, acontecerá como em filmes como Elysium, onde os ricos se vão para fora e deixam nós aqui, pobres mortais, a Deus dará. Lembrando que cientistas publicaram uma matéria muito importante na revista Scientific Report, onde eles explicaram, uma revista internacional altamente respeitada, onde eles colocaram, determinaram que em 40 anos acontecerá o colapso do nosso planeta, devido à ganância do ser humano aqui. Queremos a sua opinião aqui nos comentários, e claro, compartilhe esse vídeo, leve ele adiante, isso é muito importante para que as pessoas entendam um pouco do que acontece nos bastidores do mundo, o que para nós parece história de ficção, para outros é apenas a realidade, um estalar de dedos para a construção de abrigos subterrâneos, de roteiros que nem Mad Max imaginaria. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!